Mais uma vez aqui com o senhor Sérgio Luiz Leite, que é conselheiro titular do Codefate, e vai comentar conosco aí como foi a reunião. Então, muito bom dia, senhor Sérgio Luiz Leite. Mais uma vez, muito obrigado. Nós queríamos saber, com o senhor aí, qual foi, assim, a justificativa das bancadas, tanto do governo quanto dos empresários, para que não fosse possível a prorrogação do seguro-desemprego? Bom, primeiro, assim, pode ter certeza que as pessoas que estão nos ouvindo, que tudo o que foi possível para a bancada dos trabalhadores fazer dentro do regimento, dentro da legalidade, no Codefate, foi feito. Volto até, regresso um pouquinho, para relembrar que a nossa proposta inicial era para todos os demitidos durante a pandemia, ou seja, de 20 de março a 31 de dezembro, de 2020, criou-se um grupo técnico especial para avaliar essa proposta, e nesse grupo técnico verificou que havia uma impossibilidade jurídica de se pagar qualquer tipo de benefício no período pós-pandemia, pós 31 de dezembro. Então, portanto, teve que se limitar ao prazo de 20 de março a 31 de julho, apenas para esses demitidos nesse período, e essa proposta ganhou, na verdade, legalidade. Aí teve algumas publicações, essa é a proposta do governo, a proposta continuou sendo dos trabalhadores, e foi essa a proposta que foi votada no Codefate ontem. O que acontece? Mesmo assim, o governo foi contra, e não só foi contra, mas trabalhou, convencendo a bancada dos empregadores, inclusive com algo retragindo, retragindo no sentido de, ah, não, tem ilegalidade ainda na proposta, porque a lei só fala que pode ser setorial essa proposta, e não é verdade, porque o decreto de pandemia, ele fala em calamidade pública, a Covid-19, ela decretou uma calamidade pública no Brasil, em todos os lugares do mundo, né, e com isso já permitiria que todos os trabalhadores demitidos, que não necessitaria de lei específica, porque a lei já permitiria esse acesso dos trabalhadores. Mas mesmo assim, o governo foi insensível, e alegou o seguinte, olha, nós não temos dinheiro, né, o problema é jurídico e financeiro, né, o governo já estourou o orçamento dele e tudo mais, e nós apontamos onde poderia buscar esse recurso, ainda que dependesse de medida provisória, inclusive dentro do próprio Codefate, a gente poderia pegar recursos que o Codefate manda para o PNDES, poderia pegar recursos do Codefate, que está em outras linhas de crédito, que inclusive estão paradas lá no Codefate, quer dizer, juntando um pouco de dinheiro de cada pública lá do Codefate, a gente apontou a fonte de custeio. Mesmo assim, nós não conseguimos convencer os conselheiros do governo e dos empregadores. Bom, você me perguntou, o que os empregadores justificaram isso? Que isso seria um custo muito alto para o governo e aumentaria e ultrapassaria o teto de gasto e o Brasil vai entrar numa crise, considerando os gastos na pandemia e tudo mais. Ontem eu confesso que em uma das entrevistas que eu dei, eu até me irritei um pouco, né, que às vezes você perde um pouco a paciência. Eu falei, ah, se fosse para o sistema financeiro e para os empresários, tinha dinheiro, né, e para os trabalhadores que mais necessitam, eles não têm. Aí votam contra. E aí outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui. Um dia antes, na própria terça-feira, o Congresso Nacional derrubou o veto da desoneração da folha de 17 setores. Ou seja, esses 17 setores vão pagar menos previdência social.